O amanhecer na floresta desperta as mais diversas formas de vida. Com o sol, o verde da mata revela outras cores e muitas vozes. Os galhos se transformam em palcos, onde durante a primavera, machos de várias espécies se apresentam em rituais de reprodução. Na Mata Atlântica, os tangarás dançarinos se exibem em grupo na tentativa de seduzir a fêmea. Bem menos colorida que os machos, ela se mostra exigente. E só escolhe um. A mais de mil quilômetros de distância na floresta amazônica, o ritual se repete com outras espécies. Um saripoca de gold, parente do tucano, também se mostra disposto a impressionar a parceira. Enquanto isso, no sub-bosque, embaixo da sombra das grandes árvores, o pequeno cabeça encarnada com apenas 10 centímetros não mede esforços para acertar a plumagem. Quando a fêmea se aproxima, a apresentação é rápida. Termina num voo em direção a parceira. Já o Japu é uma das aves mais exibidas e barulhentas. Mas aqui o objetivo é demarcar o território, onde o ninho já foi construído. É, as árvores significam tudo para as aves. O cenário perfeito para a reprodução. Abrigo para a construção dos ninhos. E fonte de alimentos. Não é difícil constatar isso. Para perceber o comportamento das aves, basta ter tempo para enxergar. Mas por trás do que parece ser apenas uma relação de dependência, há muito mais que isso. Quando a gente contempla uma floresta fechada, fica difícil enxergar uma só árvore. O todo esconde as partes. Depois de uma visão completa, normalmente olhamos para algo que mais se destaque, como uma grande árvore, por exemplo. Já na visão dos bichos, o que mais chama a atenção é justamente esta outra árvore, a embaúba. Para nós, uma planta com pouca importância. Para os bichos, um restaurante natural. E para a mata, um santo remédio. Você deve estar se perguntando como essa árvore foi parar no meio do rio. Mas a embaúba é assim mesmo. Está até onde você não enxerga. A gente pode dizer isso porque a embaúba produz uma grande quantidade de frutos e esses frutos possuem uma grande quantidade de sementes. São esses frutos alongados. Em um quilo de grãos, contamos um milhão de sementes aproximadamente. Por outro lado, a dispersão dela é feita por inúmeras espécies vertebradas. É praticamente a árvore que tem o maior número de animais dispersores na floresta. E são aves, morcegos, macacos, enfim, uma infinidade de animais se alimentam dela e vão dispersar ao longo da floresta, onde ela vai cumprir o papel quando for necessário. No Brasil, existem cerca de 40 espécies de embaúbas. São diferentes em tamanho e formato das folhas, mas todas dão um fruto muito doce, rico em energia e adorado pela bicharada. Poucas horas de observação em embaúbas frutificadas e qualquer um se impressiona com a quantidade de espécies que visita a planta para comer. Aves onde a mão da natureza não economizou nas cores e tons. Araçaris, sanhaço da Amazônia, sanhaço do coqueiro, chapuaçu, anambé azul, ducano de bico preto, saíra de cabeça castanho, saíra ouro, saíra de bando. E quando você pensa que já viu as aves mais coloridas da floresta, se engana. O que dizer dos sete cores da Amazônia? Todos adoram o fruto da embaúba. E cada visitante, ao matar a fome, leva a vida para longe na forma de sementes que são espalhadas por toda a floresta. Fica no ar uma pergunta. Se a semente mais abundante na floresta é a da embaúba, por que existem tão poucas no interior da mata? Pode até não parecer, mas eu estou caminhando sobre uma antiga pista de pouso no sul do Pará. Foi aqui que, em 1995, nossa equipe desceu para gravar um trecho de um Globo Repórter sobre a pesca esportiva. Dois anos depois, a pista foi desativada. E sem nenhuma ação do homem, toda essa área, em pouco mais de dez anos, se transformou em uma floresta em regeneração. E tudo graças à embaúba. A embaúba precisa, para germinar essas sementes, de uma condição de muita luz. Então, somente em ambientes que foram abertos, como é o caso dessa pista de pouso, que as sementes puderam encontrar uma condição de muita luz, crescerem e se tornarem um bosque formado unicamente por embaúbas. E oferecer esses frutos para uma série de animais. Esses animais vieram aqui e, quando se alimentavam da embaúba, eles ou regurgitavam ou defecavam sementes de outras espécies. E hoje a gente já vê que não tem tanta embaúba aqui. Elas morrem depois? Elas acabam porque, justamente, com a evolução da regeneração, o ambiente vai se transformando. E com o crescimento das outras árvores, as embaúbas vão encontrando um ambiente mais fechado, de pouca luz. E assim, só alguns indivíduos mais antigos, emergentes, é que estão ainda atingindo lá na copa, lá no alto, conseguindo captar luz. A grande maioria vai morrendo e sendo substituída por essas espécies florestais. A vida na floresta se manifesta na riqueza da biodiversidade. Mas nunca perde a unidade. Então, o que eu posso faz? O que eueram? Legenda Adriana Zanotto